Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje eu trago novidades em relação ao concurso de professores de desenvolvimento infantil da Prefeitura de Osasco e também da FITO. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. Além disso, eu tenho a postila pré-edital para o professor de desenvolvimento infantil, o PDI para a Prefeitura de Osasco, o valor da postila é R$30, vai ficar no primeiro comentário fixo desse vídeo, meu telefone WhatsApp para contato para a compra da postila. Forma de pagamento, PIX ou depósito bancário, é em PDF, eu mando por e-mail ou por WhatsApp, na verdade o link do Google Drive que será por meio dele, que eu vou colocar a atualização quando sair o edital. Portanto, terá a atualização gratuita pós-edital, beleza? Inclusive, vou deixar até na descrição desse vídeo, o vídeo que eu fiz faz quase um mês, mostrando como ficou a postila e também algumas dicas de como começar a estudar para esse concurso de Osasco para professor de desenvolvimento infantil, que foi autorizado, já tinha comentado aqui com vocês, no começo de março. Por enquanto, a banca ainda não foi definida, não houve licitação ou dispensa, mas é muito forte para o pessoal que trabalha dentro da rede de Osasco, que a banca será munesp, tanto que nos últimos anos, de todas as secretarias da prefeitura, os concursos que tiveram, foram da banca munesp. Então, a tendência é que a banca seja munesp, tanto que a postila pré-edital, ela é baseada na munesp. Mas, é claro, se acontecer alguma surpresa, eu atualizo conforme a banca. Mas, é 90% de certeza que vai ser a munesp. E que pé que está esse concurso de Osasco? Porque havia boatos que poderiam sair em abril, a gente está chegando aqui no final de abril, e o edital de Osasco ainda não saiu. Porque o sindicato dos professores municipais de Osasco estava em negociação com a prefeitura para alteração no plano de carreira do magistério de Osasco. Já havia boatos que, quando saísse o edital, sairia com a nova carga horária, e realmente houve uma alteração na carga horária dos professores de Osasco. Nessa semana, foi publicado no IOMO, que é o Diário Oficial da Prefeitura de Osasco, a Lei Complementar nº 416, de 25 de abril de 2023, que altera a Lei Complementar nº 352, de 2019, que dispõe sobre o plano de carreira e remuneração do magistério municipal de Osasco. Inclusive, lá na pastinha do Google Drive, eu vou colocar essa alteração da lei lá, tá? Porque eu coloquei anterior de 2019. Agora, houve uma alteração que, com certeza, será cobrado na bibliografia. E quais são os principais pontos de alteração? O primeiro é da carga horária. Portanto, agora, o professor de desenvolvimento infantil, PDI, que antes trabalhava 31 horas semanais, passou para 38 horas semanais. Porém, para os professores que já estão na rede, é opcional. Lembrando que não são todos que podem optar, tem um limite aqui na lei, e o critério vai ser o maior tempo aí de prefeitura. Daí, o professor vai poder optar, ou continua com uma carga horária de 31 horas, ou com uma carga horária de 38 horas, certo? Daí, se o professor optar por 38 horas, será dividido a carga horária, sendo 25 horas com alunos, 2 horas de HTPC, 6 horas de HTPI e 5 horas de HTPL, que é o planejamento livre. Também foi alterado a carga horária do professor de educação básica 1, que passou agora para 27 horas semanais. E também aumentou os valores da hora-aula. O PDI e o PEP1, que antes era R$ 22,20, passou para R$ 24,42. Então, se optar pela carga horária de 38 horas, consequentemente, você vai ganhar mais, lógico, né? Daí, o salário vai ultrapassar aí os R$ 4.000. Agora, não ficou claro se quando sair o concurso, já vai vir com essa carga horária de 38 horas, ou será optativo? Vai estar lá no edital 31 horas ou 38 para escolher? Mas a conversa que tem em Osasco é que não vai ser optativo, será 38 horas. Optativo é apenas para os professores que já estão na rede. Mas como eu estou falando, eu não tenho certeza. Se eu tiver essa confirmação, depois eu trago para vocês. Mas, provavelmente, vai vir aí no edital essa carga horária aí de 38 horas semanais. Então, tem que se pensar aí, principalmente para o pessoal que tem acúmulo com outras prefeituras. Porém, o salário vai aumentar. E também há outros benefícios que aumentaram em Osasco, como, por exemplo, aumentou o vale-refeição, que passou para R$ 800. E também tem um abono complementar de assiduidade, que para o PDI, agora será de R$ 732,60, que é pago a cada dois meses, se você não tiver faltas. E a lei do plano de carreira, que é aqui na lei, que eu vou deixar até na descrição do vídeo também, um link para vocês acessarem do IOMO, é bem interessante o quadro de plano de carreiras. E vem daqui a tabela padrão de vencimentos, o salário, assim, o plano de carreira está bem interessante. O professor de desenvolvimento infantil, ele começa no M1A, com salário base de R$ 4.218,00, uma carga de 38 horas semanais. E ele pode se aposentar no M20, com valor de R$ 18.229,95. Então, ele precisa fazer uma leitura completa dessa lei, para ver os critérios que pode mandar, como que você vai evoluindo aí ao longo dos anos na prefeitura de Osasco, certo? Aqui nessa lei complementar, também tem o anexo 3, que tem as atribuições dos professores, de cada cargo de professor, também os requisitos para o cargo, que o requisito é a licenciatura plena em pedagogia. Tem outras questões aqui também dessa lei, mas os pontos principais são esses. Então, o edital ainda não saiu, por conta da alteração do plano de carreira do magistério. Agora que houve alteração, que já foi publicado, nada impede desse concurso agora sair, mesmo porque também já foi montada a comissão do concurso, certo? Talvez ainda demore um pouquinho, porque pode ser que a prefeitura esteja esperando o concurso de PEB-1, que é o professor que trabalha na pré-escola e Fundamental 1, que o último concurso tem prazo de validade até 3 de julho desse ano de 2023, se encerrar e abrir junto também para o PEB-1. É uma possibilidade. Lembrando que o PEB-1 ainda não foi autorizado concurso, porque o último está em vigência e ainda tem candidatos a serem chamados. Mas pode acontecer do concurso acabando a validade, o último, eles autorizarem rapidamente e já lançaram o edital junto com o PDI. Mas, pelos papos que tem do pessoal que trabalha dentro de Osasco, de julho, não passa esse edital, certo? Então, se eu fosse você, eu não esperava o edital sair para começar a estudar, porque é uma rede grande, é um concurso concorrido, por mais que o último concurso esteja chamado quase 2 mil aí candidatos, é importante você começar a se preparar desde já. Ainda mais se você quer ser chamado logo, quer começar a trabalhar logo, certo? E para fechar aqui, eu vou falar sobre a FITO, que teve concurso ano passado, a FITO é uma autarquia da Prefeitura de Osasco, e recentemente eu fiz um vídeo polêmico, que eu comentei algumas denúncias que eu recebi de professoras PDIs em relação ao salário, em relação a condições de trabalho lá na FITO, e parece que finalmente as coisas estão aí melhorando, finalmente saiu a lei complementar de número 415, de 25 de abril de 2023, que estabelece diretrizes e regras básicas para elaboração do plano de cargos e carreiras e vencimentos da Fundação Instituto Tecnológico de Osasco, que é a FITO. E qual é a principal novidade dessa lei? É o artigo 2º, que diz, ficam ampliadas em 212 vagas a quantidade do cargo de professor de desenvolvimento infantil. Portanto, em breve, tem novas convocações e convocações expressivas, já que toda semana tem, mas geralmente estão convocando um ou dois professores para cobrir aqueles professores que pediram exoneração, que estão desistindo, e agora finalmente vai ter uma grande chamada aí para a FITO. Então, se você aí é dos próximos a ser chamado, fique esperto. A FITO, ela convoca em primeiro lugar por e-mail os candidatos, e depois ela coloca também a convocação no site da FITO, e também é publicado no Diário Oficial de Osasco. Então, fiquem espertos, certo? E o salário da FITO também aumentou, aumentou em 10%, e também aumentou o Vale Refeição, beleza? E de mais novidades que eu tiver aí de Osasco, aí dos concursos, eu trago aqui no canal. Bom, espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!